Acho que assim como foi o jogo passado, né, todos os jogos que estamos enfrentando, a gente tá levando como uma decisão. Logicamente que a gente fica triste, né, pelos resultados não estarem acontecendo, mas a gente procura se entregar ao máximo, né, fazer o nosso melhor em cada partida. E amanhã não vai ser diferente lá contra o Comboriu, a gente vai procurar fazer um bom jogo, dar o nosso máximo, se entregar, sabendo que vamos encontrar um adversário que vai nos trazer dificuldades, né, mas a gente tá preparado, a gente tem a confiança e tem a certeza que tem tudo pra fazer um bom jogo, respeitando a equipe adversária, mas a gente vai com um só intuito, né, de conquistar a vitória. Estamos deixando um pouco a desejar dentro de casa, né, mas a gente sabe que tem algumas coisas a corrigir, né, sabemos das dificuldades também que as equipes adversárias impõem a nós, né, quando vem jogar aqui dentro do Heriberto. E cabe a nós, né, buscar melhora nos jogos em casa, fora a gente tem feito bons jogos, né, tanto é que temos quatro jogos fora, três empates e uma vitória. Então a gente vai buscar melhora a cada dia, né, durante os jogos também, pra que a gente possa, não só fora, né, mas tá trazendo aqui pra dentro de casa também o nosso fator casa, né, e tá conseguindo as vitórias.